Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo. Tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, a gente vai aprender a fazer essa cordinha para óculos, tá? Então, eu fiz essa cordinha aqui por pedido de uma cliente para eu estar fazendo, para ela ver. E eu fiz essa aqui e me apaixonei por ela. E resolvi estar trazendo para vocês também como fazer, tá bom? Olha só. Essa cordinha, ela foi feita com o fio Encanto, tá bom? Eu usei a agulha e vou usar aqui a agulha 3,5, tá? Vou precisar também de cola para arremate. Eu vou arrematar com o fio de seda, tá? Aqui o isqueiro, o cortador, tá bom? E tenho aqui um restinho de fio Encanto para fazer com vocês, tá? Então, essa cordinha aqui, olha, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou estar fazendo aqui esse tamanho mais ou menos aqui, que tem 75 centímetros, mas vocês podem estar aumentando, podem estar fazendo menor. E esse fio Encanto, gente, eu recomendo, vocês podem fazer com o fio que vocês quiserem, é claro. Mas, com o Encanto, eu recomendo muito, porque ele fica com um toque muito gostoso. Ele fica leve e fica assim, ó. Parece uma correntinha, tá vendo? Fica muito lindo, muito charmoso. Vocês viram aí na capa foto e eu tô amando a minha correntinha. Essa aqui é a minha, coloquei com óculos aqui, que era meu. Tá? O meu que eu não uso mais, vou mostrar para vocês. O óculos que tem essa haste aqui, olha, ele fica mais seguro, gente. Tá vendo? Mas vocês também podem estar fazendo essa argolinha aqui menor, para estar ficando mais firme. O problema é que os óculos, eles são grandes aqui. Mas aí, eu faço com essa argolinha também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos ao passo a passo. Então, nós vamos pegar o fio, tá? Nós vamos aqui fazer um nozinho normal. Deixa aqui um espacinho, tá? Espacinho legal aqui antes, tá? De fio. Vamos fazer aqui... Vamos começar normal, como a gente já começa outro trabalho. Fazendo duas correntes. Fiz minhas duas correntes. Fiz aqui minhas duas correntes. Então, o que vocês vão fazer? Vamos pular essa primeira corrente e a segunda corrente. Vamos fazer aqui, vamos puxar. Como se fosse fazer um ponto baixo. Mas não vai tirar, vai deixar as duas alcinhas na agulha. Agora, você vai laçar e vai tirar uma corrente. E vai laçar e tirar duas. Corrente não, laçada, gente. A mesma coisa novamente. Tem uma laçada na agulha. Vocês vão aqui nessa alcinha próxima, olha. Essa alcinha primeira aqui, você não precisa colocar, porque já tem uma na agulha. Quando a gente volta a trabalhar somente com duas, a gente vai colocar aqui, ó. Nessa alcinha. Só que não vamos pegar somente nessa. Nós vamos entrar aqui, ó. Tem uma alcinha aqui. E atrás dela também tem outra alcinha. Vocês vão pegar essas duas alcinhas. Que tem uma na frente. Você vai ficar com duas assim, ó. E vai puxar. Não vai tirar. Depois que tiver as duas na agulha, vocês vão laçar. Tira uma. Laçar. Tira duas. Mesma coisa novamente. Vamos aqui nessa alça. E a alça de trás. Vou pegar as duas juntas, ó. Vai tirar. Ó. Novamente. Tem uma alcinha aqui. Tem uma atrás dela. Vocês vão pegar as duas. Vai tirar. Vai laçar aqui na agulha. Tirar uma alcinha. Laçar. Tira duas. Mesma coisa novamente. Vocês vão fazendo assim. Até o tamanho que vocês quiserem fazer. Ó. Laça as duas. Deixa as duas na agulha. Laça. Tira uma. Laça. Tira duas. Desse jeito, gente. Esse ponto é o ponto tunisiano, tá? Um ponto simples. Do crochê tunisiano. Ó. Novamente. Duas alcinhas na agulha. Laça. Tira um. Laça. Tira dois. Vai fazer assim até o tamanho necessário pra sua argola, tá bom? E aí, aqui, como eu mostrei pra vocês no começo, deixa esse tamanho aqui. Não precisa ser muito, não. É só pra poder ajudar na hora de fazer a argolinha. E vai fazendo até o tamanho necessário. Vou fazer aqui um tamanho necessário e aí eu volto com vocês. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui. Ó. Tem essa argola aqui. Já vamos pegar ela e mais a outra dela que tá atrás. Vai tirar. Ó. Laça. Tira uma. Laça. Tira duas. Desse jeito. Aí, vamos fazer até o tamanho necessário. Tá vendo como já tá lindo? Já tá com efeito. Parece uma corrente. Esse efeito de corrente, ele tá dando por causa do fio. Mas eu acredito que se vocês forem fazendo um fio normal, também vai ficar legal. Tá bom? Eu vou até mostrar pra vocês como ficaria aqui no outro tipo de fio. Vou pegar aqui o fio. Aqui é um fio que tá perto de mim. Esse é o amigurumi. Eu vou continuar com a agulha 3,5. Ó. Fazer aqui duas correntes, né? Igual eu falei pra vocês. Tá vendo? Vou aqui na segunda correntinha. Vou laçar como se fosse fazer um ponto baixo. E vou deixar as duas alças na agulha. Vou laçar. Vou tirar uma. Laçar. Tira duas. Aí, agora, em vez de eu pegar essa primeira corrente, eu vou pra segunda corrente. É a segunda alça, né? E aí, vou pegar ela não sozinha. Vou pegar junto com essa aqui de trás, ó. E vou laçar. Deixar as duas laçadas na agulha. Laço, tira uma. E laço, tira duas. Aí, fazer a mesma coisa. E vou ver como vai ficar aqui com o fio diferente. Fazer essa... Pro óculos, né? Vamos ver. Olha como ficou. Tá vendo? Ficou o mesmo efeito de corrente. Porém, não tão preciso com a corrente, porque não é dourada. E a corrente é dourada. Esse aqui dá um realismo maior, tá vendo? Prontinho, pessoal. Olha, eu fiz o tamanho necessário, tá? Tá? Minha correntinha. E outra dica, gente. É fazer essa... Essa... Esse cordão como alça de bolsa, tá, gente? Você pode fazer mais grossa. Você pode fazer dessa finura aqui. Olha só essa daqui que eu fiz mais grossa. Como que fica interessante pra alça de bolsa. Ela não é esticada, mas ela é firme, olha. Porque o fio encanta, ele é muito bom. Então, ó, você pode também estar usando o fio náutico também. Pra fazer como alça de bolsa. Você faz a bolsa de barbante. Inclusive, essa semana que vem vai sair o passo a passo de uma bolsa. Eu vou estar usando essa alça aqui, olha. Uma alça dessas aqui. Ou dessa durussura, ou dessa finura aqui. Também serve, tá bom? Então, olha. Como se fosse uma correntinha. Tá vendo que legal? Então, eu terminei aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos... Espero que vocês consigam ver mais ou menos como que eu faço essa alcinha. Vocês, ó, se vocês puxarem assim, já vão ver que vai ficar um alcinho. Porém, ela vai soltar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui um nozinho. Pra arremate. Tá bom? E vão deixar essa alcinha aqui. Vocês vão ajustando. Vão cortar o fio. Vão vindo do lado, mais ou menos, como se fosse o avesso. Vão ajustar o tamanho da alcinha que vocês vão querer pro óculos. Vão pegar, cortar e arrematar esse fio, esconder e colar ele. Porque o fio em canto, ele tem que ser muito bem arrematado e colado. Então, colar como? Eu vou colar com o fio de selo. Porém, vocês podem usar a cola de arremate que vocês usam, tá? Vamos colar ele bem firme. E aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? É essa alcinha que eu fiz aqui. E é o outro lado, tá bom? O outro lado que você iniciou, você deixou aquele pedaço. Aqui, ó. Aqui. Deixou esse pedaço aqui, não é? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui do lado, pra vocês acharem que é o avesso. Ó. Vão puxar. O fio. Vão fazer uma correntinha bem apertadinha, só pra poder... Não totalmente colando direto, ó. Porque aqui, gente, se vocês analisarem, aqui já fica um espacinho, ó. Dá pra colocar a haste do óculos aqui. Porém, eu quis fazer também essa alcinha. Então, vocês vão pegar assim, ó. Puxar aqui. Deixar também, é mais uma alcinha. E aí, deixando essa alcinha aqui, vão pegar o fio e arrematar ele aqui por trás. Sem puxar a alcinha, tá bom? E vão colar e cortar. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, os dois lados vão ficar assim. Ó. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Nessa aula, espero que vocês gostem. Gente, está muito, muito, muito em alta, tá bom? É... Essa cordinha pra óculos em crochê, de outras formas também, tá muito em alta, tá? E façam a de vocês aí, fiquem lindas. E vendam também, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo passo a passo. E aí, vocês...